Pessoal, vamos falar sobre o centenário do Partido Comunista Chinês, hein? Foi no dia 1º de julho, já passou alguns dias. Essa notícia foi sugerida por CKE Delta, Harque Libertário e Cheireves Neves. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia e obrigado a você que está assistindo nossos vídeos aqui. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, pra quem não sabe, no dia 1º de julho, ou seja, há uns dois ou três dias atrás, foi o centenário do Partido Comunista Chinês. Repara que não é o centenário de quando a China se tornou comunista. O Partido Comunista já existia, foi fundado em 1921, no dia 1º de julho de 1921, lógico, e foi como um partido político durante algum tempo, até que depois da Segunda Guerra Mundial, houve a Guerra Civil Chinesa, em que o comunismo Mao Tse-tung acabou implementando o comunismo lá na China, né? Então foi em 1949 que o comunismo começou lá na China, mas o Partido Comunista Chinês é mais antigo, é de 1921, portanto, está fazendo 100 anos agora, né? Muita gente está fazendo confusão, achando que isso é uma data comemorativa da China, do povo chinês. Não, não tem nada a ver isso, é só do Partido Comunista Chinês, tá? É aquele negócio, lá na China você é quase que obrigado a comemorar, porque você sabe, o Partido Comunista Chinês, como todo partido totalitário, ele exige que você faça reverências e coisa e tal, mas a verdade é que o povo chinês em si não gosta nem um pouco do Partido Comunista Chinês. E se é inegável que a China realmente teve um avanço econômico grande nos últimos anos, esse avanço econômico se deu justamente pelas políticas do Deng Xiaoping de abertura de mercado, de permissão de funcionamento de empresas e coisa e tal, só não legalizou a propriedade privada de imóveis, os imóveis lá na China ainda são todas propriedades do governo comunista, as pessoas têm meramente uma licença para usar aquele imóvel, mas o mercado em si é mais liberal do que aqui no Brasil, o número de regras que você tem que seguir, o número de coisas que eles exigem para você abrir uma empresa é menor do que aqui no Brasil, o que fez, evidentemente, haver um crescimento econômico muito grande. Mas como a gente já falou em vários vídeos aqui no canal, crescimento econômico, liberdade econômica sem liberdade social, isso tem um limite, isso não consegue ir muito longe, e é o que a gente está vendo na China agora. A China teve recentemente o crescimento explosivo da economia, que vinha vários anos crescendo muito rápido, teve uma diminuição, isso antes da pandemia, já em 2017, 2018, já começou a desacelerar a China. Com a pandemia a coisa lá está muito estranha, e o fato é que a população lá não está muito satisfeita com o governo não. É lógico, você ainda encontra muita gente tecendo loas ao governo comunista, porque eles têm que fazer isso, não pode deixar de protestar, se deixar de protestar vai para o paredão, meu amigo. Então, a situação lá não está boa, a gente fez até um vídeo lá no Visão Libertária mostrando os protestos que estão tendo lá, para você chegar a ter protesto contra o governo na China, é porque a situação realmente não está nada boa do ponto de vista econômico. E, lógico, o governo está respondendo com mais ameaça de violência. É a saída típica de governos totalitários, é arrumar confusão, é arrumar guerra, é apelar para o nacionalismo. Então, saiu recentemente a notícia de que um satélite americano detectou a construção de não sei quantos mil silos, a construção de mais de 100 bases de lançamentos de mísseis lá no deserto na China, são mísseis balísticos, aqueles que podem atingir qualquer lugar do mundo, não é aqueles mísseis mais simples. Então, no final das contas, isso aqui é claramente um apelo ao nacionalismo, à força da China e, evidentemente, isso gera problemas. Porque, como eu já expliquei para vocês, todo mundo ocidental ficou muito triste com Hong Kong. Hong Kong foi perdida, era um pedaço mais liberal do mundo e a China simplesmente destruiu Hong Kong. Foi uma coisa muito triste que a gente viu acontecer desde 2019 até 2020. Acabou Hong Kong, as liberdades lá sumiram, virou um negócio, virou definitivamente um pedaço da China. E não teve nada que o pessoal pudesse fazer. O que eles poderiam fazer? Comprar guerra contra a China por conta de Hong Kong é uma coisa complicada, porque desde o tratado lá de Londres, em que a Inglaterra se comprometeu a devolver Hong Kong para a China em 1999, era reconhecido por todo mundo que Hong Kong faz parte da China. Ok que esse acordo, havia uma cláusula que Hong Kong ficaria independente por pelo menos 50 anos. E essa cláusula foi rompida, não estamos ainda em 2049. Mas é aquele negócio, é um negócio interno do país, todo mundo reconhece que Hong Kong é parte da China, ia ser muito complicado para outros países comprarem guerra com a China por conta disso. E aí vem um outro problema, a questão de Taiwan. Taiwan, vocês sabem, é um outro problema muito sério. Taiwan é uma ilha formosa, a ilha formosa no litoral da China, que foi para onde o governo chinês se refugiou justamente na Guerra Civil em 1949. Quando os comunistas tomaram controle da China continental, o governo que havia então fugiu para Taiwan e lá continuou governando. Então ficou a situação de que a China diz que é dona de Taiwan e Taiwan diz que é dona da China. Porque na verdade ali que era o governo antes da Revolução Comunista. O governo da China está em Taiwan. Pois bem, essa situação evoluiu evidentemente. Hoje em dia os partidos lá em Taiwan, o interesse deles não é mais esse negócio de ah não, vamos brigar com a China. Não, eles querem simplesmente a independência e o reconhecimento como um país à parte fora da China. Esse é o sentimento geral lá nas últimas eleições, a gente até falou sobre elas em 2019, ganhou justamente o partido que queria esse tipo de posicionamento. Esquece esse troço de dizer que é a dona da China, vamos cortar a relação com a China. Mas aí fica sempre esse problema, né? A China sempre disse que Taiwan é parte do território dela, é meramente uma província rebelde, alguma coisa assim. E cada vez mais aumenta o medo da China tentar fazer com Taiwan o mesmo que fez com Hong Kong. É uma possibilidade isso acontecer? É uma possibilidade sim. Eu acho que vai acontecer isso próximo? Não, não acho que não. É uma coisa muito complicada porque Taiwan tem o apoio americano. A questão toda é, será que vale a pena, vai cair no mesmo caso de Hong Kong, será que vale a pena para os Estados Unidos comprar uma guerra com a China, sabendo que uma guerra com a China vai ser uma guerra realmente muito grave, por conta de uma ilhazinha, por conta de Taiwan? Por mais que tenha dado seu apoio e coisa e tal, por mais que tenha mantido Taiwan independente esse tempo todo, pode ser uma decisão estratégica dos americanos simplesmente deixar para lá, né? E para a China é uma coisa muito interessante, porque aquela ilha ali, o mero retorno da ilha ao continente vai dar uma força nova ao governo, a questão do nacionalismo, não recuperamos a ilha de Taiwan e coisa e tal, né? Então isso é uma coisa realmente preocupante com relação à força militar da China, né? Que é uma força considerável. Em termos de guerra no solo, eles, tipicamente o exército chinês, sempre apanhou, eles tentaram invadir o Camboja, não conseguiram, tentaram invadir um monte de lugar, brigam com a Índia, perdem da Índia o tempo todo, o exército chinês é reconhecidamente fraco, mas eles têm bombas atômicas, então é uma situação que é preocupante de qualquer forma. Pois bem, e no meio dessa história toda, com essas comemorações todas, um problema que está acontecendo na China é justamente a questão econômica, né? Veja, os Estados Unidos conseguem ter uma dívida muitas vezes maior do que o PIB do país, porque o dólar é a moeda mundial. Então como o dólar é a moeda mundial, os outros países têm interesse em ter dólar para reserva, os Estados Unidos acabam podendo ter uma dívida muito maior do que qualquer outro país do mundo, né? Se o Brasil tivesse a relação dívida-PIB dos Estados Unidos, a gente já estava quebrado, ninguém prestava mais dinheiro para a gente, ninguém acreditava. Mas os Estados Unidos é diferente. A questão é que a China está crescendo e o interesse dela, lógico, é assumir o lugar dos Estados Unidos, elas querem chegar à maior potência mundial. E isso já é um problema, porque ao contrário do dólar, o yuan ou reninbi não é uma moeda muito conhecida, não é uma moeda muito confiável, é uma moeda cheia de manipulações, a gente já falou sobre isso também lá no Visão Libertária. Então eles não têm esse lastro que os americanos têm para fazer esse tipo de coisa. E o que está acontecendo é justamente isso, a relação dívida-PIB da China está crescendo muito, chegando num nível americano da coisa, sem que ela tenha realmente a sustentação para isso. A grande questão é, será que isso é sustentável ou não, né? E o que está havendo por aqui, o risco que existe é justamente de uma quebra financeira da China. Como eu falei para vocês, isso seria, no final das contas, uma coisa muito positiva para o resto do mundo. Porque, veja, não tenho dúvida, se a China quebrar, vai quebrar todo mundo. O Brasil vai para o buraco, vai um monte de países para o buraco também. O Brasil, por exemplo, é um dos países que mais vende produtos para a China. A China é o principal parceiro do Brasil, então uma quebra chinesa seria ruim para o Brasil. Não estou dizendo que seria bom economicamente no curto prazo. Eu vejo isso como positivo no longo prazo, justamente para os chineses, porque significaria, muito provavelmente, a queda do Partido Comunista Chinês. Finalmente, depois de tanto tempo, é a economia. Não são armas, não é a força, não é protesto da população, é a economia que derruba regimes totalitários. E no resto do mundo só ficam os políticos patetas ainda fazendo graça para a ditadura chinesa. É um absurdo isso. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site htps.2.2 barras ancap.su, clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.